Você já parou pra pensar que a gente não tem mais tempo? Você talvez esteja assistindo esse vídeo enquanto tem uma brecha pra isso, porque você nem tem tempo, ou então você deixou de fazer alguma coisa pra assistir. Essa é a boa. Eu também tô sendo motivo pra sua falta de tempo. Mas a gente não tem mais tempo. Justiça se lhe faça. Agora, tem uma pergunta que é legítima nessa história. Todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais do que isso. Um dia tem 24 horas para os justos e para os injustos. Por que é que alguns conseguem em 24 horas dar conta e outros não conseguem? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Você assistiu minha última live? Pois se você assistiu, você me ouviu reclamando do inverno de São Paulo que não chegava. Hoje eu gravo nesse vídeo e está frio. E aí eu tô com a roupinha mais quentinha. Eu queria o frio, não chegou ainda o frio, o frio que eu queria. Mas hoje, particularmente no horário que eu estou gravando, tá mais frio. Que bom! E aproveite o frio que talvez não esteja fazendo pra você. E se inscreva nesse canal. Venha fazer parte aqui da Família Nós da Questão. Já começa deixando o gostei. Porque no final, se não gostar, é só botar o não gostei. E ativa o sininho para ser notificado quando eu aparecer na sua vida de novo. E roubar seu tempo. Mas agora, falando sério, a gente tem cada vez menos tempo. E de fato, eu não posso negar que a vida ficou muito mais corrida, sobretudo em função da tecnologia. Nós temos muito mais atribuições do que tínhamos. Eu tenho um paciente advogado que me contava isso. Ele disse que o trabalho dele virou enxugar gelo, porque ele não dá conta. O gelo não seca nunca, né? Então agora, com o processo judicial eletrônico, ele pode peticionar, não importa que horas, de madrugada. Toda hora ele pode estar mexendo nos processos e dando entrada em processo. E eu fico pensando para quem recebe os processos também. Para quem trabalha no judiciário. Isso é só um exemplo, o judiciário. Não há mais tempo. Você esvazia sua caixa quando sai do trabalho. Quando você chega de manhã, a caixa está abarrotada de novo. Não há o que fazer. A vida se tornou muito mais veloz e muitas pessoas se perdem ao tentarem seguir o ritmo de uma máquina, quando no fundo elas não são máquinas. Nós não somos computadores e nós jamais daremos conta da produção que um computador nos oferece todo dia. Então, a primeira coisa é reconhecer esse fato. Isso é um fato. Mas, para além disso, há pessoas que conseguem ter muito mais tempo no dia, aproveitar muito melhor as 24 horas em termos de produtividade do que outras. E o que é que essas pessoas fazem que você talvez não esteja fazendo? Vamos descobrir. A primeira coisa é a seguinte. Estabeleça objetivos claros. Isso vai lhe ajudar a separar o que precisa ser feito a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas, para isso, eu tenho que estabelecer quais são os meus objetivos. Objetivos do trabalho, objetivos de vida, objetivos do dia, não importa. Eu preciso estabelecer muito claro. Na hora que eu estabeleço quais são os meus objetivos, eu consigo criar um mapeamento. Por exemplo, se o meu objetivo é escrever um livro, eu preciso estabelecer esses objetivos muito claramente. Para qual público, qual é o tema, com quanto tempo esse livro precisa estar pronto, quais são os passos que eu preciso dar para escrever esse livro. Há uma série de coisas que eu preciso estabelecer quando eu defino muito claramente um objetivo. O que é que precisa ser feito a curto prazo para que esse livro seja escrito, a médio prazo, a longo prazo. Então, isso vai ajudar a que você não gaste tempo com trabalhos que não seriam necessários naquele momento. Porque, via de regra, os nossos objetivos tendem a ser vagos. Vagos. Muito vagos. Eu quero escrever um livro. Tá, mas sobre o que? Pra quem? Quanto tempo? O que é que eu vou abordar? O que é que eu quero dizer? Isso é ter clareza. Só se eu quero escrever um livro é um objetivo muito vago. E quanto mais vago for o objetivo, mais tempo você perderá. O outro ponto é, faça planilhas do seu dia. Isso pode ser feito à noite, na véspera, antes de você dormir. Uma planilha de tudo o que eu tenho que fazer no dia seguinte, pode ser feito no começo do dia. Na hora em que eu coloco o que eu tenho que fazer naquele dia em uma planilha, isso muda completamente a minha administração do tempo. O tempo se torna infinitamente mais rentável quando você tem uma planilha a seguir. Porque isso lhe dá a possibilidade de criar um plano de ação. Se eu tenho que estar no trabalho a tal hora, eu tenho que deixar as crianças na escola, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir ao médico, eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que. Se eu tiver uma planilha disso, eu crio um plano de ação. Então, é muito pouco provável que você consiga estabelecer um plano de ação para o seu dia sem uma planilha, eu não vivo sem uma planilha, porque minha vida não roda sem uma planilha. Aliás, esse é o meu grande prazer nas férias. Quando eu tiro férias, que eu viajo, você quer ver assim, eu perder a paciência com alguém, é se alguém disser assim, vamos planejar o que vamos fazer nesta viagem. Não, não vou planejar nada. Não vou, vou acordar a hora que quiser, vou para onde achar que devo, posso mudar de ideia, vou ou não vou, posso até nem sair do hotel, não importa. Não há planilhas nas minhas férias, mas no meu dia a dia há. A planilha, a hora de gravar vídeos para vocês, a hora de atender os pacientes, a hora de estudar, a hora de escrever coisas, a hora, a hora, a hora para tudo na minha planilha. Então, planilha é sinônimo de plano de ação. E isso, ó, uma economia de tempo que você não faz ideia. Outro ponto é você criar uma hierarquia dos seus trabalhos importantes. Se eu não tenho uma hierarquia, eu me atropelo. Eu preciso realmente ter uma hierarquia. Isto daqui precisa vir primeiro, isto daqui é mais importante, isto daqui não pode esperar, isto daqui tem que estar no topo da lista, isto daqui pode vir para o meio, para baixo, não importa. Porque, na verdade, as coisas têm uma hierarquia mesmo. Na nossa vida, tem. Eu tenho que fazer minha revisão cardíaca. E isso é uma prioridade, isso tem que estar no início da lista. Para mim, né, que sou cardíaco, isso é importante. Tem que fazer a revisão, tá. Então, eu tenho que colocar isso na hierarquia. Fazer a minha revisão cardíaca, ela é mais importante do que gravar vídeos para o canal. Então, no dia que eu vou fazer minha revisão, a revisão hierarquicamente está acima de gravar vídeo, por exemplo. Então, eu preciso ter uma hierarquia de trabalho, hierarquia de tarefas. Todas as coisas não têm o mesmo peso, a mesma importância, a mesma urgência, a mesma necessidade. Essa hierarquia está clara para você. Se não está, você perde tempo. Aí o tempo parece quando você vê, passou o tempo e eu não fiz nada. Faltou hierarquia. Sabe por que também você não tem tempo? Porque você não elimina as distrações. Qual é a grande distração hoje em dia? Telefone. Telefone e redes sociais. Porque é uma janela para eu estar no meio da rua. Imagine, antigamente, antes de existir internet, coisas assim. Se eu tinha coisas para fazer, eu ficava sentado e tinha que fazer o que eu tinha que fazer e fazia. Eu não abri o portão e saía de casa e ia para o meio da rua. Ficar olhando a rua, ver os carros que passam. Ninguém fazia isso. Com a internet a gente faz. Porque o celular é isso. É como se eu abrisse o portão de casa, saísse e fosse olhar o mundo, fosse olhar a rua. Só que eu consigo fazer isso sem me mover. Minha alma vai e meu corpo fica. E isto cria uma perda de tempo absurda. Então, não há a menor possibilidade de você ser produtivo, de você ter tempo durante o seu dia, se você não se desligar do seu telefone e das suas redes sociais. Você precisa fazer isto. Não dá para ficar olhando o WhatsApp, não dá para ficar olhando redes sociais, não dá, sobretudo, mesmo no computador. De repente, você está no computador trabalhando, aí abre uma aba de não sei o que, ele chama a atenção, você vai e clica. Aí que leva para outra aba, que leva para outro site, que leva, que leva, que leva. Quando você vê, você tem 500 abas abertas na sua área de trabalho do computador e você não viu que o tempo passou. Mas é assim, é hipnótico. E a tecnologia, se ela nos ajuda a ganhar tempo de um lado, por outro lado ela nos rouba. Outra coisa que é importante para que você tenha tempo é você parar de ser besta. Parar de ser besta significa o seguinte, eu preciso objetivamente delegar tarefas. Eu não posso fazer tudo. Eu preciso ter consciência de que eu não sou um burro de carga. Há coisas que precisam ser delegadas. Isso vai desde a família, aonde é preciso delegar coisas sim. Não dá para eu fazer tudo para uma família e ainda dar conta da minha vida. Não é uma família. Pois todos têm que participar. Filhos inclusos. Os filhos precisam participar nessa gestão de tempo sua sim. Seja você homem, seja você mulher, isso não importa. Todo mundo tem que participar e eu preciso delegar tarefas. As tarefas de casa precisam ser delegadas. Não podem estar concentradas em uma pessoa só. Se você delega coisas, não delega nada. Por esses dias um paciente me dizia, ah, eu me sinto tão sobrecarregado, tenho tempo para nada, bababá, bababá. Meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que fazer o meu pai, minha mãe, não sei o que. E aí onde estão seus irmãos? Não, meus irmãos não cuidam. Tem essa história de cuidar ou não se interessar, não vai fazer. Não moram na mesma cidade? Eles vão ter que fazer. Paciência. Ah, mas se eu deixar eles no... Paciência. Delegue. A responsabilidade é do outro. Responsabilidades divididas. Eu não dou conta de tudo só. Eu preciso delegar. E há coisas que são perfeitamente delegáveis. Outra coisa para você ter tempo, organize suas questões de trabalho. Não interessa qual é o trabalho, você precisa organizar. Se você trabalha no escritório, você precisa ter sua mesa organizada. Isso lhe poupa um tempo incrível. Se você é uma pessoa que trabalha escrevendo, trabalha onde tem muitos livros, esses livros precisam estar profundamente organizados. Eu sei onde está cada livro, cada papel, cada anotação minha que eu quero. Não tenho tempo a perder procurando. Eu sei onde está. Nisso eu sou organizado. Não sou régua para nada não, mas nisso eu tenho organização. Eu não tenho muita organização com outro tipo de papelada e realmente eu não tenho. Mas aí eu delego. Eu tenho quem tenha para mim. Mas as que eu não posso delegar, minhas coisas de trabalho são organizadas. Você já viu chefes de cozinha, cozinhando, antes de começar a cozinhar, todos os ingredientes são separados. O que ele vai usar, tudo é feito, é separado, é picado, é colocado. Tem até um nome nisso, mise en place. É esse o nome que se usa. Os chefes de cozinha fazem o mise en place antes de começarem a cozinhar. Não é comecei a cozinhar, ah, onde está tal coisa, ah, vou buscar tal... Não, tudo já está feito. Há coisas que precisam ser feitas na véspera, já estão na geladeira, feitas na véspera, esperando. Então, organização. Às vezes, a falta de tempo das pessoas não é tempo. É desordem. É desorganização. Quer ter mais tempo? Organize-se. Uma pessoa organizada, nossa senhora, ela tem muito tempo livre às vezes. Muito, muito tempo livre. E você também vai pegar como dica para ter tempo, você vai passar a utilizar os seus tempos mortos. Se você anda de transporte público, esse é um tempo morto, de deslocamento, onde você poderia estar fazendo alguma coisa. Lendo algo que lhe distraia, que lhe enriqueça. Ou fazendo coisas do trabalho, você pode. Se você está na sala de espera de um médico, perfeitamente. Você sabe uma coisa que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a ler em aeroporto. E quando eu digo aprendi a ler em aeroporto, é porque aeroporto é muito barulhento. No início, isso me perturbava. Depois, eu comecei a isolar. Se eu quiser ler no aeroporto, ou escrever no aeroporto, eu leio e escrevo. E são tempos mortos. Porque você está lá. Não tem nada para fazer. Eu estou perdendo tempo. Estará. Se esse tempo morto não for preenchido, ou com alguma diversão, se você puder se divertir. Porque tem horas que eu posso me divertir. Ou então com uma produtividade, para que mais na frente eu tenha tempo livre para me divertir. Por que você está desprezando os seus tempos mortos? Porque uma coisa que eu faço aqui em São Paulo é andar muito de metrô. Eu ando de metrô. Às vezes, eu faço percursos longos de metrô. Eu vou perder tempo? Isso é um tempo morto. Não. Eu sempre estou fazendo alguma coisa no metrô. E quando você tiver tempo livre, livre mesmo, porque você se organizou para isso, não se culpe. Você não precisa estar fazendo sempre alguma coisa a todo momento. Você pode ter o direito de fazer nada. O ócio também pode ser criativo. Pode. O ócio relaxa, descansa, faz a mente da gente revigorar. Mas para isso, é preciso que eu tenha tempo para ter tempo. E é por isso que, se você seguir esses passos que eu estou lhe dizendo, você terá tempo para ter tempo. E quando você estiver com tempo para ter tempo, você me assiste. Espero ter lhe ajudado a ter mais tempo. E se assim o fiz, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de tempo. Nem que seja para mim. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto